Recado Poético Episódio 100 é proibido para menores de 18 anos. A Cadeira de Spaldar Alto, capítulo 27 Com o coração batendo e a respiração acelerada, aproximou-se da cadeira. Deu uma volta em torno dela, passando as pontas dos dedos em seu encosto, demorando um pouco sobre as figuras incrustadas em seu espaldar. A princípio, via-se duas cabeças, uma num esgar como se estivesse sendo maltratada, e a outra num sorriso doce de uma eterna felicidade nada aprazível. Mas conforme o ângulo de visão, a imagem se bifurcava em várias imagens. Tinha-se a noção que ali não se via duas, mas diversas cabeças, ou melhor dizendo, diversas faces. Apareciam um amontoado de rostos dos mais diversos tipos, com suas feições, ora horrendas e temíveis, horas cheias de felicidades, sem saber se riam ou se choravam. Rosival ficou admirando-as, se posicionando em diversos ângulos para verificar os efeitos de alucinação. Por fim, cansado e magnetizado por esses artifícios artísticos, foi quase que puxado a se sentar no estofado macio, meio que esverdeado do seu assento e encosto. Ele diria que foi puxado, pois foi essa a sensação que teve, de uma invisível mão agarrando seu braço e puxando para a cadeira. Mas tendo anteriormente uma experiência de angústia e terror apreensivo, deixou-se sentar. Na mesma hora que seu corpo tocou o macio estofado e suas costas foram pressionadas contra o espaldar, uma onda de tranquilidade pesarosa percorreu inteiro, como se mãos massageassem sua pele. Naquele instante foi transportado para outro lugar, para outra cena, onde novamente a mulher vinha correndo em sua direção. Ficou parado à espera de nudez brilhando contra a luz de uma manhã. Pelo menos achava que era uma manhã ensolarada. No instante preciso que suas peles se tocaram num arrepio de prazer gótico, foi que notou sua nudez. Constrangido, retribuiu o abraço da desconhecida que não se importou com sua excitação visível. Abraçados dentro do campo imenso, onde não se via uma viva árvore, apenas o chão esverdeado sem capim e o céu de um azul deslumbrante, desanuviado a espremer seus corpos pela gravidade do desejo. Abraçando-o, permitiu que fosse penetrada ao mesmo tempo em que seu lábio, sedoso de carminha adocicado, beijava-o num frenesi insano. Percebeu que eles não faziam movimento nenhum. Se abraçavam, se beijavam, seus corpos faziam o vai e vem natural do coito, mas não se mexiam. Rosival sentia toda a quentura interna da mulher, assim como ela o sentia dentro dela. No entanto, não se mexiam. Pareciam estátuas abraçadas no meio daquele descampado que também não parecia com o campo. Por favor, me tire daqui. A voz maviosa, sem som, picou seu pescoço como alfinete sem ponta. Tiraram-se daqui? Sim. Mas como? Não sei fazer do sonho ou, sei lá, o que estamos passando. Realidade. Mas tem um jeito. E qual é esse jeito? Leve a cadeira para você. E aí serei tua todas as noites que me quiser. Levar a cadeira comigo? É. Por que não está gostando? Estou. Mas não quero viver no sonho que não é meu. Como não é seu? Não sei. Mas algo me diz que estou aqui para desvendar o teu sonho. Ok. Tudo bem. Me rejeita. Gritou, se afastando dele rapidamente. Por favor, me diga quem é você. Não saberá jamais. Mas lhe digo, essa cadeira é que faz sua amiga ter sucesso. Dizendo isso, a estranha desapareceu como tinha surgido. Nisso, Rosival sentiu uma pancada na virilha, como se alguém estivesse sentando em seu colo. Saindo do topor erótico, deparou com Sir Liene em seu colo com o vestido arregaçado. Rapidamente levantou, derrubando-a, sentada no chão do apartamento. Seu desgraçado! Não te proibi para não sentar nessa cadeira, seu porco pervertido! Gritava a raivosa. Você não manda em mim, respondeu por sua vez com raiva. Não queria lançar nela toda a sua raiva, mas era incontrolável. Não se conteve. O que está fazendo com a cadeira? Transando com ela, é? Sir Liene também sentia raiva e ódio, que não queria sentir, e percebia que não podia fazer nada. Larga a mão de ser idiota! Como ser idiota? Olha para sua calça toda molhada de esperma, seu desgraçado. Você está pirando. E a gravação, como foi? Não teve? Sir Liene umedeceu, abaixou a cabeça e foi sentar longe dele. Então, o que houve? Gravou o CD? Não. Por quê? Bem, vamos dizer que não estava bem e não conseguiu tocar. Não conseguiu tocar? É. Você sabe por quê? Se sei, não interessa a você. Eu sei por que você não conseguiu tocar. É. Sabe? Então me diga por quê. Porque sem a cadeira de espaldar alto, você é um nada. É uma farsante enganadora. Não sou, não. Estava disposta. Por isso que não gravei. Ah, é? Então me diga por que com todos os consertos tem que levar a cadeira para enfeitar mais a apresentação. E depois ela me dá um charme diferente aos consertos. Mentira. Você sabe o que é mentira. É a cadeira que lhe dá prestígio e sucesso. Sem ela você é uma farsa. Viu? Farsa. Gritou bem na face dela. Sir Liene mordeu os lábios com raiva. Ele tinha razão. Se ela se esforçasse mais, não precisaria da cadeira. Ela só se esforçava. No entanto, tinha noção de isso ser impossível. Rosival continuava gritando para ela. Farsa. Enganadora. Mentirosa. As palavras saíam da sua boca involuntariamente. Notava que a magoava. E não conseguia parar de feri-la. Você é um nada, tá sabendo? Só agora percebi que trabalho para um nada. Sir Liene, descontrolada, respondia aos gritos também. Não sou farsa nada. Você só quer me magoar. Isso sim. Chorava tremendo dos pés à cabeça. Queria acabar com aquilo. Sabia que não era uma enganadora. Tocava bem e tocaria por muito tempo ainda. Ele estava enganado. Pensando assim, sem notar a pegada de uma faca. Espumando de raiva e de ódio, se aproximou de Rosival e enterrou a faca em seu peito. O amante caiu batendo a cabeça no ladrilho da sala. Não contente, Sir Liene sentou em seu peito e desferiu vários golpes esfriurando seu rosto. Não sou uma farsa, viu? Sei tocar. Sou sucesso. Farsante é você que fica aí deitado e não reage. Farsante. Andando a esma, tudo sujo de sangue, pegou o violoncelo e, para provar, começou a arranhar o instrumento, ao mesmo tempo que chorava e gritando. Eu sou uma artista famosa. Uma artista famosa. Quando a polícia chegou, chamada pela vizinhança, encontrou-se Liene sentada, tocando um violoncelo sem corda e sem acorde. Ela só tinha um toco na mão e fazia um barulho ensurdecedor. Olha, seu guarda, sem tocar, não sei? Vê que música bonita. Levaram-na e, no dia seguinte, foi internada no hospital para doentes mentais. Quando interrogado, um dos guardas disse que, ao sair do apartamento, pareceu que ouvira uma risada vindo da cadeira de espaldar alto e que aquelas horrendas figuras encrustadas pareciam que sorriam para eles. Diário de um sentir, caderno 1.99 O movimento esférico se insinua entre a linha percorrida pelo meu pensamento. Sílaba por sílaba, em harmônico sentir. Tortuoso é o caminho que eu o sei. É labirinto onde visejam lado a lado o ódio e o amor, que na mesma cova do tempo permanecem à procura da saída. No castigo sem perdão eu me encontro. Não choro. Cansei. Eis o mistério da vida. Agora sou empurrado, sempre a enfrentar o jogo, conforme mandam os dados. O passado não abre portas e o adeus estremece a vida torta. Uma bela frase encontrei no poema do Luiz. Mas, por mais bela que seja, não se aplica a mim. Não tenho passado e não há nenhum adeus. Pois as feridas costuro com cuidado, com linha dupla de aço. Escondo a fragilidade para não me destruir. É preciso escondê-la. Está me machucando. Estou? Como se estávamos numa posição agradável, oferecendo prazer um ao outro. O que ele queria dizer? Talvez eu precisasse ter falado algo naquele momento. O que não me ocorreu nada. Fiquei com a mente vazia. Que merda. Não tenho nada para falar na hora. Só depois fico pensando. Poderia ter dito isto ou aquilo. E, além do mais, seus olhos. Seus olhos azuis claros, que me olhavam de baixo para cima, interrompendo o vai e vem da cabeça, me deixou em pânico. Seus olhos azuis, que sempre me fascinou. E sempre me amou. Ou, sou eu que amei esses pavorosos e belos olhos azuis, que naquele momento lançaram faíscas de reprovação. Sim, reprovação. Não tem outra lógica. Isto porque, de azul claro, tornaram-se azul escuro. Foi então que se ergueu, me beijando rapidamente e dizendo. Vamos embora. Como? Ir embora? Nem bem chegamos. Já quer ir embora? Rapidamente se vestiu e saiu. Tive que correr. Porra, meu! O que foi? Disse mentalmente. Não fizemos nada. Acho que nem cinco minutos ficamos naquele quarto mambembe. E agora sai como se fosse tirar o pai da forca. É claro, fiz a pergunta e não a verbalizei. Do porquê. E logo em seguida, envolvido por outros problemas, por outras coisas, esqueci o incidente. Hoje, por uma, como dizer, consequência do destino, ou por ser algo maior que nos envolve, deparo com uma foto dele esquecida no canto dos arquivos da galeria que me remeteu àquela noite no quarto de hotel de segunda. A garganta se encheu de angústia misturada com ansiedade torpe por não ter entendido o significado da frase. Está me machucando. Não tive a percepção que os olhos azuis não me amavam mais. E era somente eu que o amava. Mesmo assim, insisti em marcar passeios, encontros e outros momentos que achavam ser de nosso agrado. Mas que não era. No entanto, ainda ficamos mais um ano num rola e desenrola, até que me desencanei. E não mais o procurei. Olhei mais uma vez para aqueles olhos azuis e pressionei o deleto. Virei mais uma página do livro da minha vida. Um poema de Bittar Poeta. Sem ter um motivo para escrever, escrevo sobre o nada que desliza pela parede da biblioteca, da parede da minha memória. O tempo está nublado e acho que é lua cheia. Caso seja, acerte. Caso não seja, errei. Mas tenho algo para escrever e vou contar e lembrar de você. Recado Poético Episódio 100 Até o próximo episódio. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho